Mais de 1 milhão e 100 mil carnês do IPVA 2021 já estão sendo entregues em Mato Grosso do Sul. Quem não receber em casa pode imprimir pela internet a segunda via. Conta pra gente, Tati Simon. A entrega dos carnês do IPVA 2021 já começou. Dados da Secretaria Estadual de Fazenda mostram que estão sendo entregues 1 milhão e 121 mil e 364 boletos. O IPVA é a segunda fonte de arrecadação tributária do governo do estado, ficando atrás apenas do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A expectativa de arrecadação gira em torno de 890 milhões de reais. A previsão é que todos os contribuintes sul-matogrossenses recebam os boletos até o dia 20 deste mês. Vale lembrar que quem paga o imposto à vista tem desconto de 15%. Carros de passeio continuam com desconto de 30%, resultando em uma alíquota de 3,5% sobre a tabela FIP. Caminhão, ônibus, micro-ônibus e veículos de passeio novos permanecem isentos pelo primeiro ano. Para motocicletas, a primeira tributação tem desconto de 50%. Os prazos para o pagamento do IPVA 2021 para a cota única ou pagamento à vista até 29 de janeiro são os seguintes. Primeira parcela, 29 de janeiro. Segunda parcela, no dia 26 de fevereiro. Terceira parcela, em 31 de março. A quarta parcela, para 30 de abril. E a quinta parcela, em 31 de maio. Os proprietários que, porventura, não estiverem em posse dos carnês podem imprimir a segunda via pelo canal de autoatendimento do IPVA na internet. De acordo com o Detran de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas tem hoje uma frota de 88.823 veículos. Quase 40 mil desses veículos são carros e mais de 20 mil são motos. De acordo com o Detran de Mato Grosso do Sul.